E aí, mano? Seu celular já tá ruim, tá uma bosta, você não consegue mais usar ele pra nada, você vai abrir o WhatsApp pelo quadro de vlog, seu fone ficou ruim, você não consegue mais jogar o seu joginho, não consegue mais ouvir os passos, nem aquela música delícia dentro do ônibus. Tá sem dinheiro? Eu te apresento a GearBest, meu irmão! O melhor site de compras online que você vai ver na sua vida, não tô de zoeira. O que tem de coisa pra você comprar lá? De celular, fones, headset, game, mouse game, controle para celular, é, mano, é tanta coisa que eu não consigo nem falar, porque é muita coisa, mano. E sem falar das promoções, tem promoção até dizer chega, cara. Uma coisa que deve custar, sei lá, 500 contas aqui no Brasil, lá custa 20 reais, mano. Eu não tô de zoeira, velho. O bagulho é frenético lá, cara. Entra lá, então. Primeiro link na descrição. Então, fala, galera! Beleza? Lú... Eu gostaria muito de comentar pra vocês, galera. No vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, que assim que fosse liberado sobre a nova atualização do Bullet Force, eu ia trazer informações pra vocês. Algumas informações foram liberadas pra gente falar pra vocês, então eu vou falar essas informações pra vocês sobre a nova atualização que está muito boa. Essa atualização aí vai melhorar muito o jogo. O Bullet Force vai voltar aí o que era, meu irmão, o que era aquela coisa boa de jogar. E bom, galera, eu vou falar somente algumas coisas que foram liberadas, não tudo. Daqui a alguns dias, ou amanhã, depois da manhã, não sei, vai ser postada no Twitter a informação pública pelos devs. Depois desse dia, eu vou poder trazer gameplay do que tá na atualização, que vai ser melhor pra vocês que em gameplay. Por enquanto, eu não posso trazer gameplay, mas eu vou mostrar algumas imagens que são permitidas pra vocês, beleza? Então, vamos lá, galera. Quem você entra em opções aqui, não tem nada de novo. Beleza? Opções tá tudo ok aqui, a mesma coisa que sempre como vocês estão vendo. Eu estou na Beauty, tá? Eu tô na Beauty da atualização, não posso mostrar nada diferente disso. Então, aqui você clica em multiplayer. Calma aí, cliquei errado, perdão. Você clica em multiplayer, vai conectar aqui, beleza? Aí você vai em criar partida. Beleza, Lookshot. Não tem nada de novo aí. Aí você clica aqui em Aloha de Waples, que é aquele negócio pra permitir arma, bloquear arma. Você vê que já tem uma diferença. Agora, aparece as armas, as imagens das armas, o que ajuda melhor pra você identificar. Algumas pessoas também não lembram o nome da arma ou algo do tipo. Ajuda a gente identificar. Agora, quando você clica nela, ela fica vermelha. Você vê, ó, muda a corzinha. Vermelho quer dizer que as armas estão bloqueadas e verdes são as armas permitidas dentro da partida. Isso já tinha na atualização passada. Porém, agora temos imagens para identificar as armas dentro de outras coisas. Então, vamos dar um ok aqui. E o que mais que tem? O que eu falei? Por que que ela tá boa, essa atualização? Bom, galera, aqui você clica em Comcast, tá vendo? TDM. Já anotou a diferença ali, né? Radcore. Isso mesmo, galera. O modo Radcore voltou para o Bullet Force, que é da beta. Quem jogava beta lá muito tempo atrás, tinha o modo Radcore. O que tem nesse modo Radcore? Ele tá um pouco diferente agora no momento, é porque agora ele tá mais competitivo. Muitas pessoas estavam pedindo investimento no competitivo, não só essas pessoas como eu também. Os desenvolvedores escutaram a comunidade e eles adicionaram esse modo competitivo aí pra vocês. Que como que funciona esse modo competitivo? Como eu não posso mostrar gameplay ainda, não tem como mostrar pra vocês, mas eu vou explicar como funciona. O modo Radcore, galera, você clica aqui, vocês veem aí que não tem regeneração de vida mais, não tem regeneração de vida nesse modo Radcore, não tem respawn após a morte. Isso mesmo que você ouviu. Se você morrer, vagabundo, você não dá respawn, você vai esperar o resto do seu time inteiro. Se você tiver 5 no seu time, morrer 4 só vai ficar você contra os outros 5, entendeu? Até você matar esses 5 ou esses 5 matar você. Aí termina a partida e recomeça a outra do mesmo jeito. É um modo competitivo que é muito bom para clã versus clã. Fica algo bem tático, bem competitivo mesmo. Lembra muito CS, né? Se você morrer, você não dá respawn, entendeu? Por round, essas coisas assim. Também tem os perks e killstrikes que são desabilitados. Então, nesse modo, não existe perk e não existe killstrike. O que é killstrike? São wave, nuke, advance wave, super soldado, essas coisas não podem. Muito menos os perks. O que são os perks? são aqueles negócios de vantagem que dá para você, que são a mira rápida, regeneração de vida mais rápida, pente estendido. Essas coisas não são permitidas no modo hardcore, para deixar ainda mais competitivo. E para melhorar ainda, shuriken e throw knife, que é a faquinha, não são permitidas também. Então, para deixar mais competitivo, não ter reclamação, não ter isso, elas não são permitidas. E é claro que além disso, você ativar o modo hardcore, você pode proibir as armas aqui. Você pode botar algumas armas permitidas e outras proibidas. coisas. É muito bom isso. E galera, funciona muito bem mesmo. Então, a vida não regenera mesmo, não regenera nada dentre essas coisas. Muito bom mesmo. E dentro da partida, galera, tem outras coisas também, que é o temporizador. Agora tem tempo da partida. Mostra o tempo da partida até ela acabar. O que muitos pediam. Você agora dá para ver quando a partida vai acabar. Naturalmente, uma partida cheia, em média, dura, se não me engano, são 12 minutos. Então, vai mostrar lá os 12 minutos, contando, até terminar a partida. Agora funciona assim também, que é uma coisa muito boa, que eu gostei. Então, galera, agora vai ser imagens que eu vou mostrar para vocês. Não vou poder mostrar nada além disso que está aqui. E o que tem agora é uma nova arma aí, AK. Se não me engano, é AK-15C. Essa é a nova arma que você está vendo aí na imagem aí. Não posso mostrar de estatística também para vocês no momento, mas eu já testei ela. Está uma arma muito boa. Muito boa mesmo. Não dá para confirmar ainda para vocês se ela vai vir por gold ou por crédito, ou se ela vai ser gold para sempre, ou vai ser gold e vai vir crédito depois. Eu não recebi essa informação ainda para vocês. Eles não passaram isso para a gente ainda. Mas vai ser isso aí, AK-15C. Essa arma aí que vocês estão vendo aí, a imagem dela aí. E, galera, a arma está muito boa. Eu já testei. Ela tem um recoil aí. Um recoil meio altinho, meio difícil de controlar. Um recoil horizontal. Ele tem um recoil muito vertical, vamos dizer. A horizontal é bem pouco, mas o vertical dela é muito. Então, você tem que controlar ela, meio que arrastando para o lado. É um negócio bem assim, mas é bem gostosa de jogar. Ela é um pouquinho mais forte que a CR. Já viu, né? Se for um pouquinho mais forte que a CR, porque a CR já é uma arma boa. E ela é um pouquinho mais forte que a CR. Então, já fica uma arma bem boa mesmo. Então, é isso, galera. É o que tem na atualização. Ah, calma, 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 calma. Vocês devem estar esperando. Lookshot. E os bugs? Foram corrigidos. Não tem mais bugs. Acredite em mim. É até estranho falar isso. O Bullet Force não tem mais bugs? Sim, galera. O Bullet Force não tem mais nenhum bug. Já testei, já. Pode confiar, galera. Não tem nenhum bug. A não ser que compareça outro bug, né? Mas no momento não tem nenhum. Hit Detection, que é o nome do bug de você dar teco no cara e o cara não morrer? Não tem mais. Acabou, galera. O fim desse bug. Já testei. Está funcionando muito bem. Você vai matar o cara tranquilamente. Não vai dar mais nenhum bug. Decide você atirar infinitamente no cara e não morrer. O bug de slot está resetando. Não tem mais também. Já foi corrigido. Não vai resetar mais os seus slots, que são suas informações de classe aí. Você entra na partida, está tudo resetado. Está de M4, está 1, essas coisas. Nada a ver. Não vai resetar mais, galera. Esses bugs também foram corrigidos. Dentre outros bugs aí que não era muito de incômodo, mas também foram corrigidos. E mais os principais, que era o Hit Detection, que era para não matar o cara. E esse bug dos slots foram corrigidos. E também houve uma pequena otimização no jogo, para deixar o jogo mais liso. E eu senti essa diferença. O jogo está sim um pouquinho mais liso. Então, se o celular aí que não está suportando mais o jogo, talvez suporte um pouquinho agora. Teve uma pequena otimização. Mas eu não senti diferença, por conta que no meu celular o jogo já roda liso. Então, não dá para eu falar se está menos liso, tá ligado? Então, quem está dando lag vai sentir essa diferença aí. E teve um polimento, uma otimização a mais no jogo. E bom, galera. É isso que eu tenho para falar para vocês. É essa atualização que está vindo aí. Claro que eu vou trazer gameplay. Tem mais coisa para falar do jogo, da atualização. Não falei tudo aqui, mas eu falei dentro do possível. E é isso aí, galera. Assim que for liberado no Twitter, eu vou fazer um vídeo trazendo gameplay para vocês aí. Sobre a nova arma, sobre mais o que tem na atualização. Dentre outras coisas. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. Comenta aí se você curtiu essa atualização. Se ela vai ser do seu agrado, pois. Corrigiu os bugs. Adicionou mais coisas. Mais conteúdo competitivo. Dentro de outras coisas. O Bullet Force tem muita mais coisas para vir aí, galera. Se prepare que o negócio vai ficar louco. Se prepare. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal aí. E é isso aí. Valeu. Falou. E até mais. Fui. E aí E aí Obrigado.